O Faz O Que está de volta e segue falando sobre o mercado de trabalho na área do esporte e do lazer. Agora você confere um pouco do trabalho de uma musicoterapeuta. A musicoterapia trabalha muito a ação aqui e agora, a interação. É a conversa com o cliente através do som, através da música, do tocar, do experimentar, do soltar, o que está lá dentro, sabe, escondidinho. E eu acho interessante porque a música não mente, assim como o corpo. E a gente trabalha com corpo e música. Então a gente olha para esse musical do cliente, para esse corpo dele. E através disso a gente vai buscando essas transformações. Depende de cada área, de cada área a gente vai ter os objetivos específicos para aquela pessoa. Eu digo que trabalhar tem que ser realmente prazeroso, né? Porque eu me lembro, é a parte do lazer para o terapeuta também. É a parte boa, tem que ser bom. Porque mercado tem muito, porque a área de atuação da musicoterapia é enorme. É empresa, hospital, clínicas. Eu atendo em clínica, no consultório, né? Esse que eu acabei de montar também aqui agora. Como eu já disse, eu atendo domicílio. Para aqueles pacientes que têm dificuldade de locomoção. Então é mais terceira idade ou doenças degenerativas. Eu atendo também um berçário atualmente com crianças. Crianças de zero, de três meses, né? De zero a cinco anos. Primeiro, se especializar mesmo, sabe? Saiu da faculdade, não fica sem estudar, não. Tem que continuar. Eu acho que ele começa a já trabalhar, mas sempre aprofundando os seus estudos. Estudos e autoconhecimento. O conselho é esse. Se autoconhecer. Não existe terapeuta que não se conhece ou que não faça a sua própria terapia. Não existe ninguém melhor que ninguém. Todo mundo precisa se trabalhar. Principalmente terapeuta. Lógico, vai trabalhar com cliente. Vai misturar suas questões com o cliente. Não tem como. Vai virar uma bagunça. Então, é buscar o seu próprio bem-estar, sabe? Saúde, física, mental, espiritual, tudo, né? E, para assim, você está pronto para o paciente. O Faz O Que visitou também uma instituição que trabalha com atividades esportivas. Agora, você confere um pouco da atuação de profissionais da educação física. A natação tem várias vertentes. Você pode ser professor de natação infantil, adulto. Pode ser professor de natação na área de treinamento. Pode ser professor de natação na área de faculdade. Então, assim, a natação, ela te dá várias vertentes que é do esporte e para o lazer. Você pode também ser recreador do parque aquático, onde você vai atuar com as atividades que têm a ver com a natação. Então, assim, o leque é muito grande de opções com relação à natação. O professor de natação, ele tem um planejamento a criar. Então, ele, de acordo com a turma, ele tem que montar um planejamento. Então, não são todas aulas iguais. Cada aula é um planejamento diferente. Você tem que ver os exercícios. E, de acordo com o desenvolvimento do aluno, você tem que observar se você precisa puxar mais para um lado ou mais para o outro. Então, é um trabalho diário, onde você vai avaliar o desenvolvimento dos alunos para ver a necessidade que você tem de acrescentar e de tirar dos exercícios. Eu entro às duas horas, fico até às oito. Então, eu trabalho seis horas com esporte. Só que dentro dessas seis horas, eu trabalho, distribuo em quatro aulas. E dentro dessas quatro aulas, eu desenvolvo algumas modalidades. Na terça e na quinta, eu trabalho com voleibol. E nas segundas e quartas e sextas, eu trabalho com futsal. Dentro da aula, eu tenho que fazer uma aula bem dinâmica, bem tranquila. E o objetivo maior das aulas é trazer o esporte para o contexto social, trazer esse cidadão, sujeito que vem para cá, ser mais autônomo, ter uma dinâmica melhor, ter modo de superação. E também, hoje, o nosso jovem não tem tanto espaço mais para estar se divertindo, para estar expondo os seus pensamentos. E o esporte proporciona isso, dentro de um esporte coletivo ainda, que é o mais interessante. A educação física é uma área que vem crescendo. Com as Olimpíadas vindo para o Brasil, a gente vai ter uma procura muito maior pelo esporte e lazer. Não só na área da natação, em qualquer outra área. Porque o Brasil vai ter que fazer bonito nas Olimpíadas, então essa demanda vai aumentar. É, professor de educação física, eu vejo que nunca fica desempregado, porque tem muitas vertentes. Tem clube, tem escola, tem personal, você pode dar aula em faculdade. Então, tem uma demanda muito grande. O mercado de trabalho do professor de educação física tem sido ampliado. Por exemplo, ele pode estar trabalhando em um ambiente totalmente lúdico, com esporte. Ou ele está trazendo um ambiente competitivo, de alta performance. Ou ele pode estar trabalhando com crianças, adolescentes, com adultos. Com idosos, com pessoas que nunca jogaram, estão querendo aprender alguma coisa. Então, essa gama de oportunidades, o professor pode estar escolhendo. Você tem interesse pela graduação em educação física? A Universidade Federal de Goiás oferta este curso nos campi de Goiânia, Catalão e Jatair. Há opções para as modalidades de bacharelado e licenciatura. Nós temos duas habilitações básicas, que é a licenciatura e o bacharelado. Ele funciona com um período matutino e vespertino e nós temos quatro anos de duração. Os laboratórios da Faculdade de Educação Física são um pouco diferentes. Nós temos laboratórios de pesquisa em atividade física e nós consideramos outros espaços também, enquanto laboratórios, como, por exemplo, a pista de atletismo, piscina de natação, o ginásio de lutas e o próprio ginásio poliesportivo. Então, esses laboratórios, além do laboratório de didática e prática de ensino e um laboratório de história das atividades corporais. Normalmente, as disciplinas que têm natureza prática, elas têm uma carga horária distribuída em torno de 60% para as atividades práticas e 40% para a atividade teórica. Porque é importante que essas disciplinas também tenham uma carga teórica bastante acentuada, porque eles não vão tratar simplesmente de reprodução do gesto técnico. Eles vão ter que aprender as metodologias específicas de ensino dessa modalidade. O Faz o Que vai para outro intervalo, mas volta rápido. Continue com a gente. No próximo bloco, você confere um pouco do trabalho de uma professora de dança e de um professor de capoeira. Tua Cara do Pai Tua Cara do Pai